Vai ficar escura porque tá botando cor sobre cor Ah, fica bom, ó Já foi Tá bom, né? Ah, tá bem elegido Eu? Não sei se você não pode aguentar a parada, não Ah, sim, meu Tá nozinha E tem outra Essa é a mais chata Mais alta Beleza, né? Tá fazendo, né? Beleza, bom Beleza, bom Tá na hora? Tá Vocês vão fazer lá que eu vou atrás Viu? Eu faço um tanto aqui Tá bom Não, não, mas o 5 Parece que a pessoa está na terra O 5 Não, não, não Sei, sei, sei Não, não, mas a penalti Não dá pra entender Acabava com isso aí Não, 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 não Não, não, não Tá bom Tá bom Boa noite. 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 O 40 tá jogando, né? 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 O 40 tá jogando, né?